Mais um Blitz essa semana. Estar com elas vai invadir mais um evento ali na capital. Nadine, contando-lhe das vezes é o único que não sabe. Conta para a pessoa lá na casa. Exatamente. Como sempre, mais uma vez no invadir. Programa interessante para mostrar para os outros coisas que estão passando na capital. Bastidores de vários eventos. E essa semana também foi tão interessante. Não acompanha, já que está falando com você. Exatamente. Boa noite, pessoal. Estou atual nesse clima de muita música. Sim, praia. Volta a respirar música. Depois de dois anos parado, a AM, Atlantic Music Festival, está de volta. E claro que nós, Blitz, perdemos a oportunidade de estar ali. Mostramos-nos um bocadinho desse clima de festa, de música, de boa vibe que te invadiu no capital. Nessa altura ali sim. Nós também mostramos-nos um bocadinho de bastidores. Um bocadinho dos shows público. No bairro. Não há bem. Não há bem. Não há bem. Não há bem. A CIDADE NO BRASIL 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 É exatamente isso, são vários palcos espalhados para as ruas de capital, então essa dinâmica de mudar de ambiente, mudar de palco, mudança de artista, muito interessante. Já termina o show lá onde eu não estava, na pracinha, agora já não vem para Pedonal, mas um show, não vem. A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE